De acordo com o Leite-Proust, é possível determinar as porcentagens em massa dos tipos de partículas que formam uma dada substância, Leite-Proust. Considerando que o cobre metálico, quando combinado com o enxofre, forma a substância sulfeto de cobre 2. E aí, pessoal, ele falou de uma combinação, de uma reação. Você não tem que saber a reação que ele falou aqui que vai formar no final, tá? Sulfeto de cobre 2, o sulfeto cúprico, que é o CUS, tá? Qual a porcentagem em massa de íons cobre 2 e de íons sulfeto na substância? Então, assim, não tem a ver com a reação. Ele citou o Leite-Proust para contextualizar, mas aqui é um cálculo simples de forma percentual. O que tem que fazer? Dado que ele não deu para mim, mas tinha na prova, tá? Massa molar. Então, vamos lá. As massas molares do cobre do enxofre são o seguinte. O cobre é 63,5 grama por mol. Se quiser fazer em U, pode também ter uma massa atômica. Dá no mesmo. E o enxofre é 32 gramas por mol. Pessoal, se ele der um valor quebrado, eu uso o valor quebrado, mas acho que ele deu o valor assim mesmo, tá? O que eu faço a partir disso aqui, pessoal? Muito simples. Se eu tenho o CUS, né? Que é o meu composto total. Vou até colocar em outra cor aqui, ó. Fica mais bonito. O meu CUS... Ele tem qual massa molecular, né? A massa molar dele. A massa molar dele vai ser a soma de 32 com 63,5. Então, 63 com 30 dá 93,5. 93,5 mais 2 dá 95,5. Então, dá para entrar de cabeça aqui numa boa, tá? 95,5 gramas por mol é a massa molar do cara. Então, eu já sei que o composto que eu quero trabalhar tem essa massa molar aqui. Quero fazer agora o quê? Um cálculo de porcentagem. E aí, pessoal, podemos fazer uma coisa bem legal. Vou usar o menor número possível, que é o enxofre. O menor número é mais fácil fazer conta, na minha opinião, tá? Mas não tem que ser assim, não. Use o que você quiser. Para o caso do enxofre, calculando a porcentagem de enxofre, como é que eu teria, então? Eu sei que o meu composto tem massa molar para 1 mol dele. 95,5 gramas em mol, que são 100% do meu composto, né? O composto inteiro. Só que nesse composto, 32 gramas dizem respeito a enxofre. Qual que é a porcentagem, então, de enxofre que eu vou ter? Eu faço uma regra de três simples aqui. Vou fazer no outro celular aqui o cálculo, ó. Para ficar bonitinho e preciso para vocês. Vai dar... Eita, não quer trabalhar não. Vai dar 3.200, 32 vezes 100, sobre 95,5. Cara, deu 33,5 isso aqui. 33,5%. Beleza? Não errei conta, não errei? Acho que não. Não, é isso mesmo. 33,5. São 3.200... Ah, deixa eu só conferir para eu apertar o negócio aí. 3.200 dividido por 95,5. É, 33,50... 507. 51, tá? Beleza. A porcentagem de enxofre está encontrada aqui. Já achei uma boa. Agora, o que eu vou achar? Qual vai ser a porcentagem de cobre? E aí, pessoal, tem dois caminhos. Você faz outra regra de três, se quiser. Ou usa um paranauê muito, muito ligeiro aqui, que é o seguinte. Pô, não só tem cobre enxofre, beleza? Então, a porcentagem de cobre vai ser exatamente igual a 100% menos 33,5%, tá? O que vai dar algo próximo de 66,5%. E aí, ó, só de curiosidade, tá? Vou fazer a conta para você agora, que seria 63,5 vezes 100 sobre 95,5. 66,49. Beleza, para mim é 66,5, tá? Tá? Então, achei aqui o percentual de cobre numa boa. Então, eu tenho o percentual de cobre e de íons sulfeto de substância. Então, vamos ver. 66,5, pessoal. Então, primeiro, a letra A está fora. Não tem como ser. Letra B. Está legal, está bem perto do valor aqui. Esses números quebrados fora do valor do cálculo, pode ser pela massa que ele deu. Ele pode dar 63,40 alguma coisa aqui, 32,16. Sei lá, ele pode dar os valores quebrados para você e isso influencia aqui, mas está muito perto. A letra B está legal. Letra C. 64,4? Não, está mais afastado. Não marcaria. A letra D não faz sentido nenhum. E a E também não. Então, para mim, é a letra B. E aí, resposta certa a letra B é só checar os valores de porcentagem. É muito comum, pessoal, ele dar valores aproximados, tá? Então, você faz a conta bem por alto e marca o que for mais próximo para ficar mais simples. Letra B. Ah, e aí tem um ponto importante. No gabarito lá estava a letra C. Então, o gabarito está errado mesmo, tá bom? Eu acho que alguma conta que ele fez lá estava equivocada no gabarito. Beleza? E a própria questão que errou. Não fui eu que errei na hora de fazer o gabarito, não. Exato. Eu copiei da resolução na própria questão da universidade. Fechou? Então, já fica o aviso para quem é aluno já para corrigir isso lá dentro. Beleza. O que temos mais? E aí, deixa eu ver o aviso para quem é aluno já 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 para quem